Ah, quase que você não demorou para chegar. Não, eu estava aqui, eu queria só me certificar de que não estava acompanhado. A Christine me disse que o senhor era um irmão a quem podia se confiar. E eu queria ver para crer. E você foi o que para a Christine? Um amigo, um amante. Depois que ela chegou à Califórnia, fui eu quem cuidou da gravidez dela. O bebê estava comigo quando ela morreu. E o que significa tudo isso? Trouxe o dinheiro? Eu vim aqui comprar o quê? Informações sobre o filho da Christine. Eu já estou cansado de pagar pelo sustento da criança alguém para cuidar dele. E o senhor pode devolvê-lo à sua própria família. Que história é essa? É que o pai dele está aqui em Dallas. E o conhece. Está bem. Espera aí. E tem mais. Há cópias dos cheques que lhe mandou. Eu tentei chegar até ele, mas não quis me receber. Eu acho que o senhor não terá problemas. Não, não, esperei. Eu ligo. Eu apareço. Eu fui. Eu fico. Eu fui. Eu fui. Eu fui.